A notícia que não quer parar, que está em todos os sites e que está deixando todo mundo maluco, é a que diz que a boneca Annabelle simplesmente fugiu da sua casinha. Num vídeo que foi publicado pela Warner Bros, mostrava a Annabelle sozinha, entediada, sem ter o que fazer por conta da quarentena. E aí que no final desse vídeo a boneca fugiria, usando até mesmo uma máscara, né? Mano, como assim, velho? Não é possível, mano. Ela realmente fugiu, velho. Não quero nem assistir mais, mano. Não quero mais assistir. Mano, não é possível. Eu tenho que perguntar pra alguém se essa pessoa também viu, velho, alguma coisa, sei lá. E aí? Mano, você viu a notícia que saiu agora no Twitter e no site de notícia? Annabelle, você acha que é real? Que ela fugiu mesmo? Parece que ela ficou louca com a quarentena e fugiu. Mano, eu não sei. Tipo assim, do jeito que eu estou atraindo coisa ruim aqui pra casa, eu não duvido mais nada, sabe? Tá, tá, vou... Tá, não é real, tá bom. Ai, tomara que não seja mesmo, viu, mano? Tá, demorou. Tamo junto. Ai, mano, isso é mentira, velho. Tomara que seja. Não sei o que me usei hoje em dia. Ai... Que barulho foi esse? Nicole? Nicole? Nicole, não tem graça. Nicole, não tem graça nenhuma, Nicole. Nicole? Nicole, para com isso. Não tem graça. Eu devo estar delirando. Devo estar imaginando coisas. Isso não existe, Gabriel. Isso não existe, não existe. É só uma boneca. Nada demais. Quem acendeu a luz do banheiro? Que susto. Eu assustei comigo mesmo, velho. Mano, não é possível. Estou assustado com coisa à toa, mano. Isso deve ser coisa da minha cabeça, velho. Como é que eu estou ouvindo essas risadas? Vou ter que pesquisar na internet. Como acabar com a Anabelle? Como acabar com a Anabelle? Não tem. Aqui está falando que ela está no museu, cara. Mas ela não está no museu. Eu estou ouvindo. Eu nunca assisti o filme. O que eu faço? Mano, eu estou pesquisando como derrota uma boneca. Uma boneca, mano. Acho que isso é o cúmulo do cúmulo do cúmulo. Eu pesquisava como derrota uma boneca. Mano, é uma boneca, velho. É só, sei lá, chutar ela. Essas bonecas do mal, sei lá, velho. Ah, minha casa também, pelo amor de Deus. Virei alvo. Virei alvo. A melhor coisa que eu vou fazer agora é ir dormir. Você fica andando na casa ouvindo essas coisas. Ah, pelo amor de Deus, mano. Lógico que isso é um sonho, sei lá. Já deu. Enfim. Preciso dormir. Tenho que parar de ficar vendo essas coisas. Ai... Foi só um pesadelo. Eu есть. E a Matarão. Obrigado.